O caso primeiro de Covid-19 detecta a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste, a ONU e a Timor-Leste, a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste. O caso de Covid-19, que se estabelecer a ONU e a Timor-Leste.